Qual é meu lado? Tamo aqui então pra ver os pokémons de pau da E, tá ligado? E... é isso, só isso, tipo. E aqui a gente começa com os Prigatito, que é o inicial do tipo planta, tá ligado? Legalzinho, tipo, a forma inicial dos três, sabe? São maneiras, só que depois, putz, estragaram, tá ligado? Nenhum me agradou muito. Aí a gente segue pro Flora Gato, tá ligado? É esse bichinho, tipo, até aqui tá aceitável, beleza, maneirinho. Aí, beleza, aí depois ele evolui para Mels Carada, feioso, horroroso, não gostei. E ganhou, tipo, o Sombrio, tá ligado? Como secundário. E é isso, tipo, feio, tá ligado? E aqui nesse vídeo, tipo assim, vai ter uns que eu vou falar que é maneirinho, só que não me agradou tanto, tá ligado? Tipo, se tiver, tipo, fora os lendários, pouquíssimos me agradaram bem, tá ligado? E é isso. Aqui, ó, Fuicoco. Mano, o que fizeram com Fuicoco menor? Caralho, sacanagem. Pô, bichinho, bonitinho. É o inicial do tipo fogo, né? É, bonitinho, belezinha. Aí vem esse bicho aqui, ó, crocalor, tá ligado? Porra, um chapéuzão com ovo, porra, não me agradou muito, feioso. Aí depois ele vira esse jacaré meio doido aí, com a parte metálica, sei lá, embaixo. Estranho, não gostei também. E é isso, tipo, com o tempo dá pra aprender a gostar, tá ligado? Mas, ó. E ele ganha, tipo, fantasma. E é isso. Aqui o Quaxle, bonitinho também, tá ligado? É, inicial do tipo água. Aí vem pra Quaxle, ó. Beleza. E depois vem pra Quaquavool. Eu acho que dos três é a evolução mais legal, tá ligado? Entre os três no final, tá ligado? Forma final. E ganha, tipo, lutador como secundário, tá ligado? E aqui, ó, lechonque. Lechonque, maneirinho, tá? Um porquinho, simples. Aí tem esse bagulho dele aqui, ó, de evoluir, tipo, pro feminino e pro masculino, tá ligado? Isso aí é maneirinho. E... É isso. Só do tipo normal, tá ligado? Aí tem o, tipo, o Duns... 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 É isso. Sei lá. É... Que é a evolução do Duns Space, tá ligado? E... Sei lá. Achei bobo. Tipo, só botou mais umas bolinhas no corpo dele. E é isso. Horrível. Eu gostei. Tem a tarântula, que é tipo uma... É uma... É uma aranha e... Com um... Tipo um novelo, sei lá. Um alã, sei lá. Tá ligado? Aquelas bolinhas de novelo. E é isso. Aí evolui pra esse bicho aqui. E é do tipo inseto, tá ligado? Aí... Pô, não me agradou muito. É feio. Aí vem o Nimble. Nimble. É isso. Nimble, que é... Do tipo inseto também. Que é um grilo. Um bicho meio doido. E vira o Lux. Tá ligado? Que é inseto sombrio. Que é uma das... É... Combinações novas. Que a gente... Que não existia no mundo Pokémon ainda. E esse é legalzinho, tá ligado? Hum... É... Maneirinho. Aí vem o... O... Tá ligado? Que é o... O famoso rola bosta. Do tipo inseto. E... É isso. Só isso, tá ligado? E aqui ele vira... Um... Inseto psíquico. Que é o... Rapska. E... Maneirinho, tipo... Tá ligado? Tipo um escaravelho ali. Uma bola de... Merda psíquica. Aí vem o... Grevard. De tipo fantasma. Os cachorrinhos tem... Um, dois... Três, quatro... Cinco, seis... Acho que seis cachorros nessa região. E... Novos, né? E... Os seis são maneirinho, tá ligado? Esse aqui é o... Grevard. Aí evolui pra... Hauntstone. Tipo, não muda muito. Só fica... Sei lá. Tá. Tipo fantasma ainda. Aí vem o... Flittle. Que é do tipo psíquico. E... Sei lá. Parece um pano. Um ovo. Sei lá. Que evolui pra... Os pântara. Tá ligado? Que é um avestruz. Tipo, tem que ser um ovo. Senão não faz sentido evoluir... Pra um avestruz. Que também é do tipo psíquico. Aí vem o... Farigiraf. Que é normal e psíquico. Tá. Simples. Aí vem o... Wiglet. Tá ligado? Que é do tipo água. É tipo um... Diglet... Maior. E... Da beira d'água. Tá ligado? Tipo isso. Aí evolui pra... Eggtrio. Tá. Aí vem um... Dondoso. Que parece um bagre gigante. Maneiro. E... Veluza. Sei lá. Água e psíquico. Tá ok. Tá ok. Aí esse daqui... A mecânica desse daqui é maneiro. Tipo o Finizin. Tá ligado? Aí ele evolui pro Palafim. Que no caso é tipo o Finizin. É o mesmo design. Só que ele tem um coração no peito. Só que no multiplayer. É... Ele... Tipo... Tem... Ele usa... Tem uma habilidade que tipo... Sei lá. Se os companheiros tiverem com... HP baixo. Alguma coisa assim. Ele ativa o modo... O modo herói dele. Tá ligado? A forma herói. Aí é esse daqui ó. Esse bichão grandão ali em pé. Aí é maneirinho. Tá ligado? Aí vem o Smolif. Que vazou em todos os trailers. Ele tava. Basicamente. Que não me agradou muito. Tipo... Ele é a Missin. Mas a evolução dele. As outras duas não. Tipo... Aí vem o Doliv. Tá? E aqui vem o Arboliva. Tá? Tipo... Um... Bem feio. Aí vem o... Capsa Kid. E porra... Eu juro que quando vazou a Pokédex. Menor. Eu achava que essa porra ia ser um ET. Menor. Na moral. Aí... É de planta e fogo. Uma combinação que também não tinha no... 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 No mundo Pokémon. Aí vem o Scovilian. Scovilian. Ok. É... Tipo... Planta e fogo também. É tipo um pimentão. Tá ligado? E... É isso. Só isso. Tá ligado? Aí vem o Tadabub. Tá ligado? Alguma coisa assim. Do tipo elétrico. Que evolui pra... O Belly Bolt. É um sapo elétrico. Tipo isso. Só. Tá ligado? Aí vem o Varum. Isso aqui não me agradou. Porra. Um Pokémon Motome não. Nada a ver. Que é do tipo venenoso e aço. Tá ligado? Metal. É uma combinação nova também. E tipo... Maneiro. Tipo... A combinação. Tá ligado? Não o design. Não gostei. E eu venho... Aí eu evolui pra... River Vroom. Tá. É isso. Aí vem o... Water... É... Warf... Waterworm. Sei lá. Warfworm. Sei lá. Alguma coisa assim. Feioso. Aí vem o... Thunder Mouse. Que é... Dois ratos. Tipo... Pokémon é dois ratos. E evolui pra... Mousehold. Que são quatro ratos. Uma família de ratos. No caso. Do tipo normal. Estou esquecendo de falar. Aí vem o... C... Ctoddle. Que é do tipo gelo. Esse aqui é bonitinho demais. E evolui pra... C... C... C Titan. Tá ligado? Que é do tipo gelo também. Maneiro. Esse é maneiro. Aí vem o Frigabuzz. Que é Dragão de gelo. Pô... Isso aqui é maneiro. Dragão de gelo. Só tem o Kirin. Kirin. Acho que é. Kirin. Kirin... Acho que é. Aí vem o... Archbex. Esse aqui é o pseudo lendário dessa região Tá ligado? Dragão de Gelo Aí o Artbex e o Bax Calibur Tá ligado? Maneiro Pois aí ficou um design Sei lá, é tipo É um design normal de um pseudo lendário Tá ligado? É tipo, sei lá, um Sirenita meio diferente Só que é maneiro Aí vem o Tatsugiri Que é um peixe com uma nuvem Que é dragão em água Caralho, eu não tinha visto essa bagulha Que era dragão em água, maneiro É... Aí vem um Cicliza Que é o dragão inormal É... Eu acho que é uma combinação nova também, né? No mundo Pokémon Mas, tipo Poderia ter feito Sei lá É meio que, sei lá Uma forma antes do Caraidon e Miraidon Tá ligado? Alguma coisa assim Aí vem o Palm Que é o... É... O Picaclone da região Que é do tipo elétrico Aí evolui pra Palmo Que é elétrico e lutador Que também é uma combinação nova Junto com o Hariyama Paradoxo lá do futuro Aí evolui pra Palmote Ok Aí depois vem Watral Que é voador e água Que eu acho que é o... Ávia regional dessa região Tá ligado? Que evolui pra... Kilowattro Voador e... Ah, é voador e elétrico Ok Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?